Mas o que você tá sentindo, amor? Eu não sei, Tainá. Tu caidaça, eu não consigo mexer um dedo. Também eu tô sentindo uma dor esquisita aqui embaixo da mandíbula. Parece que eu levei um soco. Eu vi que foi algum jeito que você deu no treino. Vocês não param de se agarrar pelo pescoço? Ah, mas peraí, Léo. Você tá com febre. Vem, Bucató. Pô, meu Deus do céu. Mas que bicho que mordeu vocês? Tá todo mundo doente aqui dentro? Bom, se tá todo mundo doente, eu não sei. Mas esse aqui tá com cachumba com certeza. Calcinha, Magalhães? Ai, meu amor. Um cachumba, Tadeosa. Papeira pros íntimos. Acho que eu nunca mais vou prestar pra nada. Mas por que, Mocató? Você já prestou pra alguma coisa? Você fala assim porque eu tô doido. Se eu tivesse bom aqui, eu ia te mostrar pra que eu sirvo, tá bom? Olha aqui, meu filho. Se eu fosse você, eu tomava cuidado, viu? Porque tem que manter repouso, porque senão a cachumba desce, aí o Mocató vai ficar mesmo imprestável, completo. Peraí, Candelária. Quer dizer que se a cachumba descer... Já era. Vem que no caso do Mocató, acho que não vai fazer muita diferença, não. Vé, vé, vamos entrar com esse papo que eu já tô ficando bolado, hein? Para. Ficar bolado. Expressão derivada da palavra bola e que não se sabe porquê significa ficar encucado, preocupado com alguma coisa. Mas o que você tem, Mocató? Eu tô sentindo uma dorzinha aqui, ó, embaixo da orelha. Nessa região onde as menininhas adoram ficar dando assim, bitoca, bitoca. Parece até que eu tomei um cachação. Eu acho que eu vou ver esse papo hoje aqui. É assim mesmo que eu tô me sentindo louca, tá igualzinho. Ah, Léo, será que você também tá com cachumba? Ah, parece que não é só o Mocatózinho aqui que vai ter que ficar de caminha para não ser mais um imprestável, não, né, requeijão? Ô, Brother Austin, você se afasta desses dois, hein? E vocês, seus cachumbentos. Fora daqui. Xô, 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 xô. Agora. Sabe, vocês deviam ser interditados pela saúde pública. Isso sim. Ah, é que isso, Candelária. Nesse momento de fraqueza, a gente precisa de carinho e compreensão, Candelária. É, muito carinho e muita compreensão, sim. Tá aí, minha filha, leva esses dois daqui, sabe? Leva esses dois antes que vira uma epidemia aqui dentro da manhã. Tá bom. Olha, pra falar a verdade, eu consegui menos do que valia. E quanto valia, cara? Uns 40 mil, Fabinho. Talvez num leilão chegasse a 50 mil, mas eu tive que dar uns descontos por causa da urgência. Não, esquenta não, cara. A minha mãe já tem uma parte da grana. Eu acho que isso aqui dá pra completar o resto. Tomara. Ericlis, eu posso te pedir um favor? Outro? Ah, você tá ficando mal acostumado, Fabinho. Não, 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 não. Sabe o que é? É que eu queria que a minha mãe soubesse que fui eu que descobri que a moeda era valiosa. Ué, tá bom. Por mim não tem o menor problema, mas... Fabinho, não fez um motivo pra mentir. Você já fez muito. A dona Paula vai ficar super agradecida. Não, cara, é que eu tenho um plano. Não confie em mim. É muito importante que todos saibam que eu que descobri que era valiosa. Você jura que é por um motivo justo? Juro. Juro. Então vai em frente, Fabinho. Valeu, Eric. Candinho. Ô, Candi. Por acaso seguiu a Tainá por aí, hein? Ih, já foi embora, Raquel. Ai, será que ela foi pra casa? Ah, não sei. Deve ter ido pra casa do Léo. Ai, meu Deus, eu tinha um recado super importante pra lá pra ela. Agora, minha filha, só amanhã. Não é bem capaz da mãe dela baixar por aqui, né? Baixar eu não baixo, querida. Porque quem baixa é santo. E como eu tô mais pra avião, é provável que eu aterrize. A senhora é a mãe da Tainá? Só. A senhora tá no céu. Aqui quem vos fala é Tule Bernard, a sinistra. E como eu tinha que fazer aquele trabalho de história, eu fiquei pesquisando nos livros do Eriks. Aí, acabei descobrindo que aquela moeda antiga podia valer uma lata preta. Vambinho, eu nem acredito, filho. Mas isso é muito mais do que eu preciso. Pode ficar com tudo, mãe. Eu sei que você vai precisar. Depois você me paga em um hambúrguer de três andares, um milkshake duplo e um sundae transbordando de calda e castanha. Tudo que você quiser, meu amor. Você é o herói da semana. Ah, se é assim, pode me pagar uma banana split também, né? Gente, esse menino vai explodir. Quantas você quiser, tá? Muito bem, Fabito. Muito bonito ajudar-se o mato.